Querido. Ok, estamos ao livro. A palavra está com você, Romano, por favor. Ah, é? Está ok. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Mais um encontro, o oitavo encontro que nós estamos podendo realizar sempre aí na parceria com esse acolhimento muito valoroso do CEPCOP, na presença do professor Hudson, que está aqui nos apoiando, dando holding, dando esse sustento para a gente, essa possibilidade de a gente ter os debatedores de uma forma muito, como eu disse, muito valorosa. Desde o primeiro encontro, a gente tem citado que ele partiu justamente dessa possibilidade de comemorar os 50 anos da passagem do Dona Domingo, feita aí no janeiro, janeiro de 2021, ele fez 50 anos de falecido, e da frase célebre, pelo menos para mim, foi Impacto, quando eu relia essa frase, eu quero estar vivo na minha morte. E nesse período tão delicado, agora há 602.727 óbitos de brasileiros que, infelizmente, não resistiram a essa doença tão delicada, a gente está nesse espaço, é um espaço muito rico, de celebração da vida também. A gente está aqui celebrando a vida, de um modo geral, inclusive do pensamento de Winnicott. Então, a gente teve a professora Ruth Goldenberg, ministro, minha querida professora, foi mestra de muitas pessoas, que passavam não só pela Santa Úrsula, como eu, na graduação na Santa Úrsula, mas tantas outras pessoas. Depois tivemos a minha querida Solange Frid, que foi da minha turma de faculdade, a professora Narman Harmoni, um encanto de pessoa, amigo da palestrante de hoje, a professora Neisa Prochet, um doce de pessoa maravilhosa, a professora André Martins, inteligentíssima, sagaz, o professor Roberto Cooper, que trouxe aí a pediatria, a medicina para a gente, de uma forma também muito linda. O professor Carlos Alberto Plachino, que assisti lá nos anos 2000, a minha memória afetiva também voltava para as aulas lá na UERJ, que eu era ainda recém-psicólogo e aí fazendo mestrado em memória social lá na Unirio, e aí ia como aluno ouvinte para a UERJ para assistir o professor. E hoje nós vamos ter mais uma pessoa que também tem um mergulho na obra desse autor, que nos propôs aí o Rabiscos. É mais uma pessoa que vai rabiscar também do jeito dela, do modo dela. e eu sou muito grato também pelo aceito, é o convite, a professora Ana Lila Lejarraga. A Ana Lila é psicanalista, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professora associada do Instituto de Psicologia da UFRJ até mês passado. Ela me trouxe isso. Então está se aposentando aí da UFRJ. Doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, com pós-doutorado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, autora dos livros O Trauma e Seus Destinos, Paixão e Ternura, um estudo sobre a noção de amor na obra freudiana, O Amor em Winnicott, e esse aqui, que eu já li, muito bom, por sinal, Sexualidade, Infantil, Intimidade, Diálogos, Winnicottianos. Aliás, os livros muito, 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 muito enriquecedores. Professora, mais uma vez, quero te agradecer por aceitar o convite. Ano passado a gente tinha pensado em fazer alguma coisa, você estaria vindo da minha disciplina de Winnicott na universidade, mas não deu, pelos afazeres também do seu cargo na UFRJ à época. Mas, dessa vez, você pôde, e eu sou muito grato por você estar aqui, podendo dividir também os seus conhecimentos com a gente. Então, nesse período aí, nos 40 minutos, nós teremos ouvidos todos os seus aí. E depois vamos para debate, tendo perguntas. A gente vai ficar até mais ou menos meio do dia tendo esse encontro contigo. Mais uma vez, obrigado. E aí, agora a palavra está com você. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Henrique pelo simpático convite. E foi muito bom que ele me falou, fala de Winnicott. Eu comecei a pensar, Winnicott tem uma contribuição inestimada para a psicanálise, porque ele aborda todo o desenvolvimento emocional primitivo, uma série de processos, desenvolvimentos, conquistas, que acontecem nos primeiros anos de vida antes do complexo de Edipo. A integração egoica, o desenvolvimento do sentimento de si mesmo, o desenvolvimento da capacidade de consernimento, o desenvolvimento da transicionalidade. O Hennicott tem uma frase de impacto, que eu pensei que o Henrique ia falar. Eu sempre digo que ele falou em várias conferências que não existe essa coisa chamada um bebê. Por que essa frase? Porque para ele, o ponto de vista dele, não é o estudo do indivíduo. Ele parte da inter-relação entre o indivíduo e o ambiente. Claro que para toda a psicanálise, sempre o outro é fundamental. Todo o processo de constituição subjetiva se dá a partir do outro, por identificações. Mas em Hennicott, esse outro, esse ambiente, adquire consistência, tessitura, é trabalhado nos detalhes, nas respostas que o ambiente dá que podem favorecer ou obstaculizar os processos de desenvolvimento. Então, este é o ponto de partida de Hennicott. E eu pensei em falar aqui hoje sobre a transicionalidade, que é um tema muito complexo. Eu já entendi, desentendi, difícil. Então, a gente sabe, eu digo sempre, que um objeto transicional é criado pelo bebê e é encontrado na realidade externa. Então, um objeto criado, achado. Então, a primeira coisa é pensar o que significa que o bebê cria o objeto. Então, vamos ter que ir um pouco para a ideia de criatividade em Hennicott, que é uma ideia muito original. para Hennicott, o ser humano é inerentemente criativo. Só que essa criatividade não se refere a nenhum talento artístico especial, a nenhuma produção original, e também não é uma sublimação, quer dizer, um destino possível da pulsão sexual. A criatividade em Hennicott é uma potencialidade que tanto pode se desenvolver, dependendo das respostas do ambiente, como poderia ser sufocada. Segundo Hennicott, ser criativo é o que dá a sensação individual da realidade e da experiência. É o que funda o sentido do real e faz o indivíduo, o bebê, se sentir real. Ele diz também que é um colorido das experiências e faz com que o contato com o mundo, devido a esse colorido e a criatividade, tenha valor, vale a pena, faz com que as coisas sejam significativas. Então, no início da vida, Hennicott vai falar de uma criatividade primária, que é quase a mesma coisa que a experiência da ilusão. O que é esta experiência da ilusão? Esta criatividade primária. Hennicott fala da superposição de duas linhas. Quando a linha do bebê, o bebê anseia pelo seio da mãe, pela mãe. Quando essa linha do bebê se superpõe, coincide com a linha que vem da mãe, que oferece o seio, se dá para o bebê uma experiência de ilusão dele ter criado o seio da mãe. Ele cria aquilo que encontra. É uma experiência ilusória de uma onipotência criativa. Claro que, para isto, a condição é que exista uma mãe suficientemente boa que esteja oferecendo o seio na hora em que o bebê anseia pelo seio. Eu sempre, em sala de aula, para entender melhor isto, dou o exemplo do cafezinho. Eu sempre digo assim, porque sempre, agora também, sempre dou aulas, dava aulas de manhã, ah, eu queria um cafezinho. Bom, se agora eu desejo um cafezinho e um cafezinho aparece na minha frente, claro que alguém trouxe para mim, eu vou dizer, bom, isso é mágico. Mas se, cada vez que eu quero um cafezinho, um cafezinho aparece na minha frente, ou pelo menos a maioria das vezes que eu desejo um cafezinho, aparece um cafezinho, eu vou sentir que eu sou onipotente, que eu crio esse cafezinho. Então, é um exemplo para entender a ideia de criação. Estou criando aquilo que eu encontro. Mas, é uma experiência de ilusão. Mas o que é ilusório em Winnicott? E toda a concepção de Winnicott de ilusão faz uma modificação, uma transformação profunda com a visão mais tradicional, em que ilusão aparece para compensar um problema com a realidade. A ilusão é para negar uma realidade. Eu me iludo com algo porque a realidade está, enfim, insatisfatória. Em Winnicott, a ilusão é uma ponte que dá acesso à realidade. Isto é uma reviravolta, é muito interessante. Então, através dessa experiência de ilusão, o bebê entra em contato com uma realidade, embora ele não perceba ainda que essa realidade existe independente dele. E também é muito interessante, porque às vezes se pensa, um exemplo, que é o exemplo do Papai Noel. A criança se ilude que existe Papai Noel, um dia vai ter que se desiludir que não existe Papai Noel. Mas a ilusão da criança é a ilusão de ter criado porque o que ele encontra existe na realidade. A mãe existe na realidade. Só que o ilusório é ele achar que ele criou. E isso que ele vai ter que, aos poucos, ir se desiludindo. Então, a mãe, num momento posterior, na dependência relativa, começa a falhar. E são falhas que têm um valor positivo, porque levam o bebê a diminuir essa onipotência criadora. Então, são falhas que levam o bebê a se desiludir, a diminuir a onipotência. Mas o único que eu considero é que quando há uma boa experiência de ilusão inicial, é muito mais fácil abrir mão da onipotência. É muito mais fácil se desiludir. Quanto mais iludido o bebê estiver, mais condições terá de aceitar a desilusão. Por quê? Porque essa ilusão inicial estabelece um padrão de contato com o mundo prazeroso. Não só prazeroso, um padrão de contato com o mundo em que o bebê pode expressar algo de si mesmo, algo de sua singularidade na relação com o mundo. Se estabelece, como diz Winnicott, um padrão de ser o criador do mundo, que faz com que o mundo tenha valor e tenha sentido. Quando a criança está se desiludindo, quando está diminuindo sua onipotência, vão emergir os objetos transicionais. Ou, melhor falado, a criança vai escolher um objeto pra ser aquele objeto, como diz Winnicott, a primeira posse noeu, aquele objeto que vai fazer com que ele se acalme na hora em que vai dormir. Estes objetos, justamente, porque está se diminuindo a onipotência, são objetos criados subjetivamente, mas que têm algo de objetividade. Então, é uma questão paradoxal. São objetos que são subjetivos e objetivos ao mesmo tempo. Na hora de dormir, o objeto acalma o bebê. Por quê? Porque simboliza o seio da mãe ou, de forma mais correta, simboliza a união do bebê com sua mãe. Então, aqui é outro paradoxo. Porque o bebê está com um objeto que um símbolo da união pode separar da mãe. Então, é o símbolo da união que permite a separação. Mas Winnicott diz que o que importa não é só o valor simbólico do objeto, mas sua realidade. O fato de o objeto ser um objeto do mundo externo, geralmente o mais típico é o bichinho de pelúcia, um objeto macio. E o que importa, não falei, também quero me estender muito, não é o objeto em si, o uso que o bebê faz. O objeto transnacional é uma experiência subjetiva do bebê. Mas por que que é importante a realidade do objeto? Porque o bebê está aceitando a realidade externa. Está cada vez mais aceitando que existe um mundo fora de si. então o bebê passaria desse controle onipotente da dependência absoluta em que ele queria algo e isso aparecia magicamente, então era a onipotência criativa para um controle por manipulação. Porque o objeto pode se perder. O bebê vai ter que estender a mão para pegar o objeto. O objeto pode estar embaixo, às vezes o bebê já está engatinhando embaixo de uma cama na borda do berço. Então, esse objeto tem uma certa objetividade. E o bebê desta forma, com o uso de um objeto transicional, está aprendendo a brincar, está começando a brincar. Para o único brincar é uma ação que se realiza com o objeto do mundo externo. E isso é muito interessante porque ludere, uma palavra em latim, tem como derivado ilusão e lúdico. Então, toda a questão do brincar que começa tem um bom componente de ilusão. Por quê? Porque o brincar é a atividade transicional por excelência. Claro que o brincar a que Wyniko se refere não é o brincar de um jogo, de um game que tem regras. É o brincar livre, é o brincar em que a criança se deixa levar pela sua criatividade pela sua imaginação, se produz esse alinhamento do brincar, mas, ao mesmo tempo, ele está cada vez mais aceitando e conhecendo a realidade externa. Ele está muito, ele não está pensando, criando com só a imaginação, ele está inserido, está realizando uma atividade que lhe permite a aceitação da realidade externa. e Wyniko vai dizer que se brincar é muito prazeroso, claro, e muito excitante, mas essa excitação, ele enfatiza muito isso, não decorre da excitação das zonas erógenas, decorre desse interjogo entre o que subjetivo e o que objetivo, a realidade compartilhada. essa precariedade, porque isso não é uma combinação exata, quanto que eu crio, quanto da aceitação dos limites desses objetos, permanentemente é uma justa, digamos, mais subjetivo, mais subjetivo, então isso é muito precário, e essa excitação da criança estar vivendo algo de si próprio, que é uma fonte de desenvolvimento do sentimento de si mesmo, está sendo criativo, está sofrendo algo de si próprio através do brincar e, digamos, produz uma excitação e produz um prazer muito grande. Claro, as crianças brincam durante muitos anos, do ano até a adolescência, praticamente, e aí, já na adolescência e na vida adulta, começa o brincar adulto, que Winnicott chama de experiência cultural, né, ele, toda essa noção da experiência cultural, né, coloca o acento na palavra experiência, porque Winnicott diz, nós herdamos uma cultura, cultura, e cultura num sentido amplo, né, cultura, não é cultura erudita, as artes, as religiões, a música, a dança, o cinema, sei lá, o happy hour, a troca com os amigos, são todas formas culturais que nós herdamos, mas o importante para Winnicott é como nós nos apropriamos subjetivamente desses fragmentos de cultura, ou seja, como nós podemos viver algo de nós mesmos, de nossa subjetividade, nessa realidade compartilhada, né, então, como nós, porque diz, o importante, poder estabelecer uma ponte com essas áreas da cultura, mas uma ponte que parta de nossa criatividade, de nossa subjetividade, porque dessa forma toda essa experiência cultural se torna significativa, com valor, e prazerosa, então, aí é a mesma questão que com o objeto transicional, não é atividade em si que é uma experiência cultural, alguém pode estar dançando e imitando, e não é nada de si mesmo que é vivido e que produz esse prazer na experiência cultural, então, o que importa é a qualidade de experiência, como cada pessoa vive, seja dança, seja música, seja arte, seja religião, seja o que for de nossa cultura, então, isso é muito importante. Então, o único que vai dizer é que na psicanálise é importante falar de uma terceira área, ou área intermediária, que é a área do espaço potencial, que é a mesma coisa que espaço transicional, mas Winniko quase não usa a palavra espaço transicional, sempre espaço potencial, espaço em que podemos desenvolver nossas potencialidades, por isso a expressão espaço potencial, é o espaço em que se vivem as experiências transicionais, em que é possível sofrer algo de nós mesmos na realidade compartilhada, né? Então, se fala também muito que é o espaço do entre, né? O espaço entre o subjetivo e o objetivo é o espaço em que é possível relaxar, relaxar de que? Ele diz da árdua tarefa de manter as realidades, o subjetivo e o objetivo separados, o interno e o externo separados, isso é um esforço porque nem sempre a gente pode, digamos, manter essa separação, por exemplo, se alguém tem um trabalho que tem que carimbar formulários o dia inteiro, isso evidentemente não é uma experiência transicional, porque a pessoa dificilmente possa colocar algo de sua criatividade, de sua singularidade nessa experiência. Então, ele vai procurar, talvez no final do dia, batendo papo com os amigos ou indo dançar, ouvindo música, simplesmente, ou assistindo um filme, ter um tipo de experiência em que ele pode usufruir algo do si mesmo numa realidade compartilhada, ou seja, é a área em que podemos relaxar, ele diz, eu recrio, é a área em que podemos experimentar nosso viver criativo. Bem, toda a metáfora espacial do espaço potencial é um pouco complicada, porque dá a ideia de que está a subjetividade, a objetividade e no meio um espaço potencial. E, na realidade, não é bem assim, não é um espaço topográfico delimitado, o espaço potencial, volto a dizer, é uma qualidade de contato com o mundo externo. E Wynik, na realidade, produz uma radical transformação das categorias do interno e do externo. Do interno, porque ele usa a palavra inner, que quer dizer íntimo, e o íntimo inclui o outro. O íntimo não é uma subjetividade absoluta. E o externo é a realidade compartilhada, que é uma expressão muito feliz de Wynik, porque, eu estou um pouco daqui rápido, porque em psicanálise se fala muito do real e da realidade. Então, o real é a coisa em si e a realidade, como eu percebo, me aproprio subjetivamente desse real. Só que, dessa forma, temos realidades todas diversas. Wynikot usa a expressão realidade compartilhada, porque é uma realidade que eu compartilho com as outras pessoas. Estamos agora numa palestra sobre Wynikot e uma realidade compartilhada, independente de como cada indivíduo pessoalmente sente. Então, podemos, então, já tendo dado, bom, esse espaço potencial, logicamente, se inicia com os objetos transicionais e se desenvolve com o brincar infantil e com o brincar adulto. Durante a vida inteira nós temos esse espaço potencial que pode ou não ser habitado. Poderia não se constituir esse espaço potencial, essas experiências transicionais? Quais seriam as falhas para que toda esta experiência tão rica que dá o prazer de viver e faz que a vida tenha sentido, não se constitua? Sem dúvida que as falhas que levam a que não se constitua a transicionalidade têm a ver com falhas ambientais muito primitivas. Eu vou ler uma frase de Wynikot para fazer um gancho com o que eu vou dizer agora. Diz Wynikot, isso está na localização da experiência cultural. O espaço potencial entre o bebê e sua mãe, entre a criança e a família, entre o indivíduo e a sociedade ou o mundo, depende da experiência que conduz à confiança, por ser visto como sagrado para o indivíduo, porque é aí que ele experimenta o viver criativo. Então, a questão da confiança que é essencial no pensamento de Wynikot não remete necessariamente ao vínculo inicial mãe-bebê. E eu vou falar um pouquinho desse vínculo, que Wynikot chama estado fusional inicial e ele fala, especialmente no texto experiência da mutualidade, já bem depois, em 1967, de um tipo de experiência entre bebê e mãe, a experiência da mutualidade, que também é chamada por alguns autores de experiência da intimidade, que um tipo é algo que tem que ser construído, essa intimidade de bebê-mãe, não é algo dado. Ele diz que uma comunicação silenciosa, uma sintonia afetiva, uma reciprocidade dos corpos vivos. A questão de silenciosa não deve ser entendida como que essa comunicação ocorre em silêncio, não tem nada a ver com isso, o bebê emite sons, a mãe fala, canta, é silencioso porque não depende do significado das palavras, é pré-verbal. Logicamente, no momento inicial, essa reciprocidade dos corpos vivos, e no momento um pouco posterior, diz Wynikot, começam brincadeiras rudimentares entre o bebê e a mãe, então já se dá um brincar, já se inicia uma transicionalidade entre o bebê e o mãe. Mas, apesar de que Wynikot fala dessa fusão mãe-bebê, dessa mutualidade mãe-bebê, os lugares da mãe e do bebê são muito dissimétricos, muito diferentes. A mãe, que realiza o holding, logicamente, tem uma identificação empática com o bebê. A mãe vai atender e satisfazer as necessidades psíquicas do bebê e vai até falhar um pouquinho e falha e depois volta a cuidar e o único diz que nesse vai-vém de falhas e cuidados é que se desenvolve a confiabilidade do bebê em relação à mãe. Não só em relação à mãe, em relação a outras coisas que eu vou falar agora. Então, do ponto de vista da mãe, temos uma identificação empática, mas do ponto de vista do bebê, temos outro tipo de identificação. Temos uma identificação primária, que para Winnicott seria uma primeira experiência de ser, uma identidade incipiente. Ele diz que talvez esta identificação primária em que ele é através da mãe seja a mais simples de todas as experiências. Então, uma identificação pelo qual o bebê tem a primeira experiência de ser, de existir. As bases desta identificação primária são uma função materna que é a função do espelho da mãe. o bebê precisa ser olhado, precisa ser reconhecido, tem necessidade da vivacidade e da confiabilidade do olhar materno para poder ele mesmo se sentir vivo e começar a existir. É a função especular da mãe. Há uma frase de Winnicott que eu adoro e sempre digo que é assim, quando olho só visto logo existo. Então, o bebê começa a existir pelo olhar materno, porque a mãe lhe devolve que ele é um ser humano existente, lhe reconhece na sua humanidade e na sua existência incipiente. Então, esta intimidade, esta mutualidade é a trama mais importante que devem entretecer mãe e bebê. Para Winnicott, esta experiência da intimidade não deriva das pulsões. É um pouco ao contrário. A intimidade é a moldura em que a sexualidade infantil se desenvolve. Desculpa, foi um telefone que eu pensei que tinha baixado e não baixei. Então, a intimidade deve banhar todo esse desenvolvimento da sexualidade infantil. bom, essa experiência de intimidade inicial é a que vai gerar a confiabilidade que vai permitir desenvolver a criatividade e toda a transicionalidade. Mas desenvolve também uma coisa muito importante que é o sentimento de acreditar em, de ter fé. Ele não se refere a fé ou acreditar em em sentido religioso. Ele se refere a acreditar em ou ter fé na vida, na continuidade dos processos psíquicos. Então, é a partir dessa experiência da intimidade do bebê-mãe que o bebê vai poder ter esperança e vão se fundar as bases da saúde psíquica. Bom, quais falhas levariam a que isto não se desenvolva? Bom, logicamente, falhas severas maternas, que em Winnicott não são falhas grosseiras, podem ser falhas muito sutis de uma mãe que não olha para seu bebê, que está no celular direto, digamos, eu falo muito isso. Ou uma mãe profundamente deprimida, claro que não é um dia, são falhas severas, são falhas que se repetem. Então, se a mãe não desempenha esta função especular, o bebê não tem como começar a ser, não tem como desenvolver seu potencial criativo, dele poder ser espontâneo, poder expressar algo de si mesmo. então não se desenvolve a confiabilidade, são situações traumáticas, situações que são vividas pelo bebê com um tipo de angústia que Winnicott chama agonias impensáveis, porque são angústias de não existência, de não ser, que é muito diferente de toda a angústia da castração freudiana, porque a angústia da castração é a angústia de perder a onipotência narcísica, é a angústia de não ser maravilhoso, não ser o centro da terra, ser finito, mas agonia impensável é uma agonia de não ser, de não existir, o bebê não pode começar a ter uma existência psíquica. Bom, este colapso, esta falha ambiental, provoca uma sessão, uma sessão entre o que é próprio, pessoal, singular, a criatividade e o mundo, né? Então, esta sessão tanto pode levar a que o bebê rompa com o mundo, como temos nos casos extremos, de autismo, de psicose, como que o bebê sobreviva, se adaptando ao mundo, mas de uma forma sumissa, de uma forma em que ele não pode expressar nada do si mesmo, então não vai desenvolver a transicionalidade, sua criatividade vai ser massacrada e a transicionalidade fica muito precária ou não se desenvolve e essa criança vai ter uma incapacidade de habitar o espaço potencial porque vai haver uma sessão entre o subjetivo e o objetivo que impede o brincar, impede o desenvolvimento do sentimento de si mesmo e principalmente relações objetais ficam muito prejudicadas porque toda relação objetal essa troca algo de mim e algo do outro então as relações objetais podem adquirir as formas mais violentas de dominação ou submissão e essa impossibilidade de sustentar as relações objetivas afetivas desculpe levam a que o sentimento de solidão e o sentimento de vazio se tornem predominantes então isso nos lembra claro das patologias contemporâneas que são tão faladas os borderline estou falando no sentido amplo os casos fronteriços falsos céus patologias patologias narcísicas em que há uma turbulência emocional em que há justamente essas agonias angústias primitivas sentimentos de vazio sentimentos de irrealidade em que o mecanismo essa sessão entre algo de si mesmo e o mundo e a adaptação ao mundo e que leva sempre no borderline isto muito claro as relações muito intensas mas muito instáveis então bom por outro lado vou só dizer mais uma coisinha para não ultrapassar muito esta falência das experiências transicionais levam justamente devido aos sentimentos de vazio a que o objeto a relação com o objeto seja muito difícil então o objeto se torna muito excessivo uma presença insuportável porque eu não consigo colocar algo de mim na relação com o outro com o objeto ou ao contrário o objeto excessivamente distante ou ausente ou então ou é muito idealizado muito grandioso mas não posso chegar a ele ou é muito desvalorizado depreciado e até ameaçador e temos toda a série da paranoia então qual seria então a importância da transicionalidade vou fazer uma esquema por um lado poder desenvolver a transicionalidade poder habitar o espaço potencial poder usufruir toda a vida cultural que não seja apresentada é uma base da saúde psíquica Guineco no texto conceito do indivíduo saudável ele coloca uma visão do que é saúde emocional que é muito interessante ele diz a saúde emocional não é ausência de sintomas sempre que os sintomas não se cristalizem não é não ter nunca uma fobia um medo alguma uma somatização um pensamento não é isso e não é não ter conflitos óbvio todos temos conflitos e a saúde emocional consiste na capacidade de desenvolver nossas potencialidades a capacidade de desenvolver a criatividade de poder realizar trocas afetivas desenvolver a capacidade de consernimento então a pessoa saudável é aquela que vive a própria vida que é criativa que que a vida tem sentido tem a ver com a riqueza da vida por outro lado então este seria um aspecto da transicionalidade fundamental para pensar em saúde psíquica que a pessoa possa ter desenvolvido essas experiências transicionais durante a vida inteira outra questão vemos nas patologias especialmente em algumas patologias a falência dessa transicionalidade como eu falei nos casos fronteriços mas também nas adicções nessa relação desesperada com o consumo como uma forma de aplacar o sentimento de vazio e por outro lado a transicionalidade desempenha um papel fundamental nas relações amorosas que é um tema que eu trabalho então vou falar um pouquinho finalizando sobre o amor e a transicionalidade o Enico tem um texto muito interessante que chama vivendo do modo criativo em que ele diz que ele se refere ao casamento a união amorosa ele diz que a união amorosa é uma oportunidade para experienciar o viver criativo e que um casamento suficientemente feliz é a união de dois indivíduos que são capazes de aceitar os compromissos e as exigências da realidade externa sem abrir mão em demacia de seu impulso pessoal de sua criatividade e ele diz então que é frequente no casamento não em um estado que as pessoas vivam umas através das outras isto pode até ser saudável mas se corre o risco de que alguém abra totalmente mão de si e viva num mundo criado pelo parceiro e dessa forma a parceria amorosa se empobrece já que um dos integrantes do casal para se adaptar à relação renuncia a qualquer expressão de si mesmo a seu impulso pessoal e o outro aquele que domina digamos não se enriquece com a diferença e singularidade do parceiro e Winnicott vai dizer que viver criativamente não é criar no vácuo ou fora da realidade mas é criar o que existe na realidade Winnicott isto é uma citação de Winnicott isso é muito interessante quando estamos em gozo de nossa sanidade realmente só criamos aquilo que descobrimos então criamos o parceiro que encontramos na realidade que existe na realidade o que nos permite sofrer o sentimento de nós mesmos através do outro agora também eu posso não criar o que existe na realidade não criar o parceiro se não colocar nada de mim na relação com o outro que seria é claro tem a ver com falso self uma adaptação passiva e empobrecida no mundo da relação e o que é muito mais frequente é criar o que não existe no sentido de imaginar idealizar o parceiro sem que seja descoberto na realidade o que leva necessariamente para a decepção porque daqui a pouco vou conhecer um pouco a pessoa e não tem nada a ver com o fruto imaginal claro que esta idealização é um aspecto fundamental na teoria é fundamental no apaixonamento e na teoria freudiana do apaixonamento bom mas eu não vou comparar o único com o Freud não cabe aqui o foco de o único do fenômeno amoroso não é a paixão romântica mas principalmente o desenvolvimento da capacidade de amar e ele mostra que o amor apresenta várias facetas e deriva de mais de uma raiz eu tentei porque a teoria do amor em Winnico não está tem que ser lida na centralinha não está claramente enunciada mas então eu tentei falar assim que o amor seria como uma trama de diversos fios que se entretecem como uma montagem de vários ingredientes que podem ou não se articular quais seriam estes elementos constitutivos do fenômeno amoroso por um lado o que falamos até agora toda a questão da intimidade que é indissociado da transicionalidade e das brincadeiras toda essa questão de poder que Winnico desenvolve no viver criativo vivendo de modo criativo que poder trocar com o outro de uma forma transicional colocando algo de minha criatividade algo de minha singularidade de minha espontaneidade e aceitar algo da alteridade do parceiro então toda essa questão que um tronco só intimidade e brincadeiras transicionalidade é um elemento fundamental no fenômeno amoroso outro elemento fundamental é a capacidade de concernimento não falei aqui o concernimento assim brevemente vou dizer uma coisa muito breve quando na dependência relativa quando a mãe começa a falhar e o bebê fica sangrado fica com raiva da mãe o bebê vai atacar a mãe mas quando ele ataca a mãe agressivamente libidinamente ele fica com medo de perder de ter destruído a mãe e de perder a mãe da qual ele depende então ele vai fazer espontaneamente um gesto de reparação de cuidar da mãe e o único disso gera um ciclo benigno a mãe aceita isso isso se repete muitas vezes então a criança agride e repara e isso vai gerando essa capacidade de concernimento que é a capacidade de valorizar o outro e se importar com o outro depois temos logicamente o impulso erótico que é fundamental no amor sexual que é toda a sexualidade com todas as fantasias em torno da sexualidade não é a sexualidade em si é um mundo de fantasias amplíssimo gigantesco e depois temos um elemento que é bastante complexo que eu até duvido onde encaixo que é toda a questão da ternura ou da afeição Winnicott prefere falar de afeição porque ele diz que é um termo mais neutro ele fala de sentimentos afetuosos que para ele não derivam dos impulsos sexuais como era para Freud não são impulsos inibidos até porque o sentimento afetuoso nasce no bebê muito cedo nas primeiras brincadeiras mãe-bebê ele diz que provavelmente tem a ver com uma identificação com a ternura que a mãe oferece para o bebê ou para a criança então a criança desenvolve a afeição ou a ternura em relação aos outros então percebam que a concepção do amor em Winnicott é uma concepção muito abrangente em que é possível falar da afetividade em um sentido amplo e no sentido de poder aceitar a alteridade do outro de ser solidário com o outro de não desumanizar o outro claro tem uma coisa que eu tinha preparado mas acho que não vou falar que já estamos um pouco na hora porque este elemento por exemplo falo não seria nas combinações vou falar então vou me estender então cinco ou dez minutinhos porque pensando nestes quatro elementos Winnicott fala isso na relação amorosa adulta temos todos os elementos e quanto mais os indivíduos tenham desenvolvido estas capacidades mais saudável e enriquecedor será esse relacionamento sem dúvida mas também poderia haver uma experiência sexual em que não exista consernimento intimidade ou afeição porque o impulso sexual é muito rápido o desejo sexual é muito rápido mas a intimidade o consernimento levam tempo para se construir poderia não haver então ser simplesmente sexo e poderia haver por exemplo uma amizade ou uma afetividade em geral consernimento intimidade afeição mas não o impulso erótico no amor o que a gente fala amor aos amigos amor aos animais a um cachorrinho a um bichinho amor humanidade então toda esta questão permite várias combinações na visão de Winnicott que aí se é diferente de Freud embora tenha Freud muito rico é até freudiano não estou falando isso mas em Freud tudo deriva do impulso sexual para Winnicott não então no momento atual em que tem um incremento dos discursos de ódio o outro diferente é alguém para ser eliminado ou matado seja porque é gay porque é negro porque é um imigrante porque é pobre porque é excluído em que se desumaniza o semelhante em que se pensa que o homem é o lobo do homem e o vizinho o semelhante é sempre um inimigo em potencial eu acho que a concepção de Winnicott do amor seria como uma onda de ar fresco por quê? por um lado porque é uma ferramenta teórica que nos permite refletir sobre os laços afetivos em geral por outro lado Winnicott trabalha muito com a viabilidade amorosa a viabilidade de estabelecer laços amorosos e solidários isso é bem diferente de Freud que falava muito porque a ideia dele era paixão romântica então tudo era enviado não se realizava nunca e por quê? porque para Winnicott desde muito cedo se desenvolve experiência lúdica e transicional a capacidade de estar com o outro de habitar o espaço potencial a empatia e o concernimento então esta noção do amor transicional nos leva a refletir sobre a importância de aceitar alteridade do outro ou seja o outro não é sempre um inimigo que eu tenho não o outro eu posso aceitar muito bem a alteridade do outro posso me enriquecer com a diferença do outro e me humanizar experienciando minha subjetividade e fortalecendo ao mesmo tempo todo o sentimento de si mesmo que é o que faz com que a vida vale a pena bom então é isso e também um pouquinho a mais eu acho maravilha maravilha ótimo ótimo uma coisa assim que bom várias coisas eu fiquei pensando aqui a minha transicionalidade também proporcionou para vários abrir várias portas e cada vez mais abrindo portas nesse finalzinho você falando da coisa do concernimento poder pensar que na própria clínica até essas questões claro não só como que eu posso dizer a confiança se dá como você trouxe várias vezes aí a palavra a coisa de cuidado e a confiança em si o concernimento na clínica ela também demanda um tempo ela não é logo imediato né né Ana Lula claro porque essa questão amorosa estou pensando bom a situação clínica é uma relação eminentemente afetiva Freud já falava disso né uma troca afetiva intensa então do ponto de vista tem que tem que haver confiança na relação às vezes pela primeira vez em caso de pessoas severamente traumatizadas né essa confiança tem que ser construída mas aí é claro que vai depender vai depender da relação mas o analista para poder suscitar confiança tem que ser autêntico tem que aí entra o concernimento tem que ter capacidade empática que é uma condição indispensável para ser analista e tem que poder ter concernimento pelo paciente no sentido se importar e valorizar o analista não é responsável pela vida do paciente tá ou seja essa capacidade analítica é uma capacidade de se importar com a vida se importar não é que o analista não está ele fala interpreta e importa não é claro que importa claro que a gente fica feliz com as conquistas dos pacientes e a gente fica triste com as derrotas dos pacientes isso é óbvio o analista se envolve afetivamente claro que também tem que saber se discriminar porque é uma parte de seu self que se envolve que tem que poder ser usado porque se isto domina totalmente o analista nós não dormiríamos à noite porque os dramas que a gente assiste diariamente não nos permitiriam poder relaxar e descansar se fossem digamos de ser se fossem nossa família mas é fundamental o que você aponta o analista tem que poder ter consertamento capacidade de brincar que o único diz análise se dá na área do brincar se o paciente não brinca tem que aprender a brincar e o analista tem que poder brincar o que é que poder brincar é poder colocar algo de si na relação com o paciente poder estabelecer a troca transicional poder essa troca que é fundamental e que permeia a relação sim eu estava conversando há pouco tempo com o professor Gilberto Safra da USP lá de São Paulo uma coisa ele estava falando dessa coisa do compadecimento também dessa necessidade também do analista saber reconhecer o seu sofrimento ele falou inclusive isso todos nós que trabalhamos com a psicologia ou com a psicanálise nós temos que ter um pouco desse sofrimento e entender esse sofrimento todos temos que ter passado por esse sofrimento não o sofrimento faz parte também desse entendimento dele que faz o compadecimento se dar sem dúvida porque claro que pela empatia a gente acessa a gente não pode ter vivido tudo a gente tem uma pessoa que tem uma experiência muito radicalmente diferente a nossa então como nós chegamos a ele pela empatia poder se colocar no lugar do outro poder sentir com o outro como dizia aferência tato sentir com mas ao mesmo tempo tem que ter um pouco de experiência de vida tem que porque para não desvalorizar o sofrimento não dizer ah não isso isso não é nada então vou poder se identificar um pouco com o sofrimento e ter passado por algumas experiências todo mundo passa por experiências de perdas experiências dolorosas por isso às vezes você Mariana que esperou um tempo para estudar psicologia às vezes pessoas muito muito jovens que podem ser muito inteligentes ter muita sacação mas às vezes podem ter uma dificuldade em analisar em entender certas certas experiências vitais né eu lembro uma estagiária que era muito boa não estou criticando minha estagiária sempre foi muito boa mas que ele atendia uma senhora que já de 60 e poucos anos que o marido tinha se aposentado e estava na casa de inteira e ela não aguentava o marido e ela criticava e ela dizia eu não entendo porque não se para eu digo sim mas eles têm uma família não é isso que está em jogo tem que ajudar ele a elaborar a nova configuração familiar não é que vai se parar como se fosse uma pessoa de 20 anos não gosto então se para então há um pouco há uma certa experiência de vida que é fundamental e o sofrimento o analista tem que tem que ter tem que ser analisado tem que ter a capacidade de reconhecer sua angústia seu sofrimento tem que ter tido uma certa experiência de vida não é viver tudo porque ninguém cada um tem sua história de vida mas tem vivido algumas coisas para poder estar mais próximo do sofrimento dos pacientes a gente lida com o sofrimento tem que ter sonhado para poder trabalhar os sonhos dos pacientes e por aí vai Mariana querida bom dia acabei não falando com você mais cedo perdão temos perguntas aí você que vai nos ajudar nisso você quer fazer alguma pergunta também olá olá eu ainda não tenho perguntas pelo que eu estou acompanhando aqui no chat ainda não tem mas tenho comentários e o primeiro começa com vou começar com a Nádia Pereira que é do quarto período da Santa Úrsula e ela dá parabéns pelo dia dos professores para o professor Lobato eu aproveito que eu estou aqui numa sala com três professores e estendo parabéns para os três pelo dia pelo dia de ontem e que a gente sabe o quanto o quanto que é relevante um professor na vida na vida de cada um de nós e tal e o quanto a gente é agradecido pela dedicação de vocês vou seguir aqui a Renata ela a Renata Medeiros ela perguntou professora se você pode repetir o nome do texto que você citou na hora que estava falando lá do do texto do casamento porque a gente não conseguiu anotar tá o nome esse texto é um texto muito bonito porque vai uma coisa prática é vivendo de modo criativo esse texto está no livro tudo começa em casa né em que Winnie justamente fala do amor transicional ele começa dizendo uma coisa assim eu não relia o texto agora algo assim como que um casal jovem acabaram de casar e chega nas férias e o marido digamos diz que vai escalar na montanha era algo do tipo vai passar uma semana escalando na montanha e todos os amigos dizem esse casal não vai dar certo e o único diz esse casal vai dar certo vai dar certo porque porque o casamento né essa questão de poder aceitar os compromissos da relação sem abrir mão em demasia do que próprios pessoal da singularidade sem viver a vida do outro estou em relação então sou vivo para o outro não tenho que poder então ele diz então nesse casal ele foi escalar ela foi fazer não sei o que visitar a família e se encontraram muito bem então eles se permitem esse cada um poder respeitar a criatividade poder porque isso que permite poder viver com o outro algo de mim mesmo em momentos mais próximos e momentos mais separados né esse é um texto muito bonito porque toda a questão da transicionalidade é uma questão muito complexa porque é uma lógica paradoxal então quando o único fala não é subjetivo nem objetivo mas tudo eu penso subjetivo e objetivo como que ele se refere a algo especial não se refere a que o tempo inteiro estamos na transicionalidade ele se refere a questão de poder estar vivendo algo de nós mesmos mas com outros na realidade compartilhada então se eu estou dançando por exemplo estou expressando algo criativamente algo de mim algo de minha subjetividade mas estou dançando com outros não estou deitada na cama fantasiando com coisas pessoal que isso não é transicional então é uma qualidade de experiência transicional e as pessoas me perguntam às vezes e no cinema você está sentado sim mas eu estou me identificando com os personagens estou vivendo o amor da moça ou estou vendo o sofrimento ou estou vivendo como a heroína super herói coisas de ficção científica que eu me identifico estou vivendo através dos personagens aspectos de meu self de meu sentimento de mim mesmo o que me permitem poder sofrer algo de mim mesmo numa realidade compartilhada numa realidade com outros então isso é algo muito especial quando isso não se dá quando uma pessoa não desenvolveu não desenvolveu a confiança no momento inicial então o brincar foi precário eu tenho uma paciente que dizia que ela não gostava muito de brincar olha que coisa ela já era adolescente mas que na infância olha que coisa assim triste que ela olhava a irmã e ela se sentava no grupo de irmã e ela fazia como fazia nas outras ela imitava o brincar e então mas era um tédio para ela porque não havia nada dela nada pessoal nada subjetivo que era vivido nesse brincar então se a pessoa não desenvolveu a confiança não desenvolveu o potencial criativo para poder criar uma brincadeira não desenvolveu então todo esse brincar e a experiência cultural quer dizer toda a criatividade e o sentimento de si mesmo é muito precário a pessoa provavelmente não vai ter prazer na vida cultural vida cultural vou dizer não é vida erudita pode ser uma festa chunina brincar numa festa chunina brincar com os outros se interessar por um livro se interessar por um por juntar com os amigos por bater papo pelo que for na amplidão mais abrangente da vida cultural então geralmente a patologia falso self que aquele que porque na patologia tanto do autismo da psicose mesmo a pessoa realmente corta com a realidade não tem contato então aí mas no caso dos fronteiriços ou falso self em que o sujeito sobrevive o sujeito se adapta pode ser muito funcional quer dizer funciona muito bem porque é muito obediente e adaptado mas as coisas não tem muito sentido as coisas as experiências não são verdadeiras experiências as experiências não enriquecem o sujeito tudo é vivido de uma forma externa a si mesmo então é vivido porque é o que as pessoas fazem então também vou fazer né para poder falar para poder dizer que eu fiz mas eu não estou sufriendo não estou desfrutando porque porque a macição entre o subjetivo e o objetivo não há transicionalidade que essa ideia que eu tentei passar para vocês que é muito complexa a gente se confunde eu mesma não há esse espaço do entre como diz o Henrico que eu coloco algo de mim e aceito algo do outro coloco algo de mim numa realidade cultural que me é oferecida que tem a ver com a cultura com o outro um pouco isso o falso self é o meio tal da Maria vai com as outras né o falso self é justamente é uma pessoa é também é também isso aí falso self a gente fez uma diferença entre o falso self patológico e o falso self porque todos nós lançamos mão do falso self todos nós não somos autênticos espontâneos o tempo inteiro óbvio que não se a gente está na fila do banco tendo que fazer a gente não está a gente tem que lançar mão do falso self ser atencioso imagina um vendedor tem que estar sendo muito simpático às vezes a pessoa está pensando em qualquer outra coisa então a gente o Henrico diz em toda atitude polida e amável a gente está usando o falso self e depende muito das profissões na nossa profissão a gente tem o privilégio de poder exercer a profissão sem ser aliás não poderia ser um falso self mas há profissões que exigem muito ser falso self vendas direitos políticos nem se fala então a pessoa tem que estar lá expressando coisas que não tem nada a ver com o que é próprio com o que é singular com o que é espontaneidade com o que é criativo de cada um então o falso self sobrevive se adaptando ao outro por quê? porque não teve ninguém que o reconhecesse na sua singularidade na sua existência claro que isto também tem graus tem graus de pessoas falso self muito, muito prejudicadas que transitam pela vida como uma espécie de robô ou seja são pessoas que até nós independente da situação analítica na relação afetiva a gente percebe mas essa pessoa é sempre como um diplomata é sempre correto mas qual é a dele? não expressa nada de si mesmo nunca parece não haver sentimentos parece não haver um mundo interno é tudo é tudo adaptativo tudo o que se espera de tudo adaptação então o falso self porque adaptação todos temos que nos adaptar o problema se adaptação é uma adaptação em que nós podemos viver algo de nós mesmos podemos nos adaptar transicionalmente digamos ou se uma adaptação em detrimento de si mesmo que a ele é da falso self eu me adapto mas para me adaptar tudo o que eu sinto tudo o que o sentimento de mim mesmo o sentimento de self tudo isso não pode expressar porque minha mãe quando era um bebê se eu queria pegar um móvel se eu queria qualquer coisa minha mãe nem me olhava nem prestava atenção não entrava em contato comigo ela estava pensando então eu tive que segurar tudo isso tive que me dissociar me sentir para poder sobreviver olhar para o rosto da mãe o que ela quer vou fazer o que ela quer isso é um pouco o que o Winnicott fala na ideia do falso self que tem muito a ver com transicionalidade se a gente pensa bem o livro de Winnicott O Brincar e a Realidade que eu acho que é o último livro de Winnicott é um livro tudo sobre transicionalidade um livro que começa com os objetos transicionais continua com o brincar e fala de um caso clínico de falso self bom então é um livro todo em que se desenvolve a ideia da transicionalidade e a ideia da patologia da transicionalidade principalmente o falso self então são quase os polos da questão então o livro todo sobre experiência cultural os dois textos sobre experiência cultural estão nesse livro então muitas pessoas pensam vou ver o que o Winnicott diz sobre o brincar vou comprar ler o brincar e a realidade é um livro muito difícil tem livros muito mais fáceis como introdução a Winnicott sei lá a família como se chama família o desenvolvimento individual é um livro muito bom mas é mais acessível agora o livro O Brincar e a Realidade sobre transicionalidade e falso self é um livro muito difícil é muito complexo mas enfim mais comentários querida Mariana? tem sim tem sim vamos lá eu vou fazer os comentários que estão aqui até agora e depois a gente a gente vê como quais deles que dão caldo vamos lá a Renata Medeiros diz que é muito impressionante como esses primeiros anos de vida influenciam em todas as demais relações do indivíduo com os objetos durante toda a sua vida e também em sua saúde mental em suas potencialidades depois disso vem uma vem um alguns comentários a respeito da professora que a Vera Lúcia diz muito 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 bom ouvir a professora Ana Lila eu faço das palavras dela as minhas o Hernani Fiore excelente palestra brilhante palestrante consegue entregar o Inicot com toda a sua vibrante proposta do desenvolvimento humano e de sua amorosidade obrigado professora Ana Lila aí a Vera novamente Vera Moraes o Inicot é mesmo apaixonante a Andrea Lins completa falando que foram ótimas reflexões interessante pensar no brincar como uma ação também do analista claro que um pouco e aí tem uma brincadeira aqui no grupo também quando falou da experiência que ter experiência é uma coisa boa para a profissão e tal aí vários daqui dos colegas mais experientes assim eu e os mais um pouquinho mais experientes do que eu achando que a gente está na vantagem então teve essa brincadeira também aqui eu não quis porque depende também muito da sensibilidade da empatia e da própria análise então não quero dizer que uma pessoa jovem não pode trabalhar nada disso mas a pessoa se forma e se quiser fazer clínica é bom começar logo então não é que não possa eu quero dizer que uma certa experiência de vida e um certo sofrimento é fundamental até para ter empatia né então claro que ao longo da vida tem pessoas que sofrem muito novos que não sofrem muito novos ao longo da vida sofrer vai sofrer porque a gente vai ter perdas vai ter frustrações vai ter e como diz Ruínico ter perdas ter frustrações estar arrasado estar com sintomas sempre que não se cristalizem isso isso não tem nada a ver com não é que a pessoa esteja doente isso isso pode ser saúde o que é saúde para ele esse texto do conceito do indivíduo saudável eu acho muito rico porque a saúde ele diz é ser dono do próprio nariz é viver a própria vida é poder ser criativo é a riqueza é desenvolver as capacidades desenvolver as potencialidades por isso expressão espaço potencial né isso que é saúde a pessoa pode estar angustiada porque vai se angustiar na vida até atualmente que vivemos uma pandemia que está melhorando mas vivemos todo ano passado e todo este ano também mas e um pandemônio uma situação terrível dificilmente alguém não se angustia um pouco dificilmente alguém passa tudo maravilhoso porque nossa realidade em torno é brutal então se a gente tem um pouco de sensibilidade fora das pessoas que morreram das pessoas que perderam tudo fora nossa própria vida de não encontrar as pessoas tudo pela tela tudo bem é o recurso que temos ainda bem mas sem poder encontrar os amigos às vezes a família então é claro que nós vamos nos angustiar teve muitas pessoas que tiveram falta de ar na pandemia tudo bem não quer dizer que a pessoa não seja saudável falta de ar como uma reação de angústia de ansiedade de medo porque a pandemia a pandemia assim estou falando né agora se sabe mais agora se sabe que com a vacina né melhora muito enfim mas durante muito tempo não se sabia nada era tudo muito assustador então ter uma reação somática uma grande maioria de pessoas teve né então bom claro que o único tem uma expressão também que eu gosto muito que tem a ver com o que essas pessoas comentaram de como é importante o início da vida o único que eu disse assim se a pessoa já foi feliz pode suportar a dificuldade em que sentido se a pessoa teve um bom começo a pessoa vai poder enfrentar situações difíceis até traumáticas no futuro embora embora para o único todo desenvolvimento emocional é um desenvolvimento de marchas avanços e retrocessos marchas e contramarchas não é uma coisa linear então alguém pode ter tido uma dificuldade grande no início da vida e pode superar e o único nesse sentido é muito otimista das possibilidades terapêuticas não só no set analítico pela vida pelo contato com outras pessoas então não é que alguém teve um mau começo está fadado não é nada disso a pessoa poderia superar numa análise ou pela própria vida porque fez um retrocesso depois fez uma marcha depois conheceu outras pessoas depois teve enfim nesse sentido o único é muito flexível ou seja não tem uma visão determinista isso que estou querendo dizer não é que então primeiro ano da vida determina tudo já está determinado não é nada disso a pessoa vai claro que há uma influência ela usou a palavra influência que eu gosto mais muito grande claro que se alguém tem um bom começo se alguém consegue ter com objeto primordial mãe ou mãe substituta pai quem quer que seja pode construir uma experiência de confiabilidade uma experiência de intimidade se alguém é reconhecido se alguém é olhado e é cuidado claro que essa pessoa vai ter naturalmente um acreditar na vida uma fé uma confiança uma esperança na vida vai ter mais facilidade que alguém em que isto falhou um pouco porque também as falhas às vezes os alunos muito falhou ou não falhou bom gente a gente tem todas as gradações falha mais falha menos volta para trás avança então a pessoa que tem mais dificuldade vai ser mais difícil vai ter mais medos talvez vai ter mais dificuldades né mas a visão de único não é determinista e é muito aberta muito essa ideia de como os processos podem às vezes não se dá no início mas podem ser dados depois num processo terapêutico ou um processo de vida na hora que você estava falando do amor eu pensei eu parei aqui teve uma hora que eu parei porque eu queria eu pensei numa música eu fui entrar direto nela eu queria ver um pouco a letra olha só eu acho que aí fala do amor de uma forma muito mais ampliada não só do amor erótico né sentindo frio frio em alma te convidei pra dançar a tua voz me acalmava são dois pra lá dois pra cá meu coração traiçoeiro batia mais que um bombô tremia mais que as maracas descompassado de amor minha cabeça rodando rodava mais que os casais o teu perfume gardenia e não pergunte mais a tua mão no pescoço as tuas costas macias por quanto tempo rondavam as minhas noites vazias no dedo um falso brigante brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante band-aidio no calcanhar e hoje me embriagando de uísque com guaraná ouvindo a voz murmurando são dois pra lá dois pra cá Blanck e João Bosco maravilhosos Elis e Regina cantando essa música essa música já me ajudou muito inclusive na clínica trazendo questões para as dificuldades de viver o cotidiano seja alguma separação amorosa no sentido mais erótico ou separações mesmo não briguei com o pai briguei com a mãe estou indo morar fora não quero mais saber enfim e é um pouco isso a vida tem que ser essa coisa do dois pra lá e dois pra cá e como é que é lidar com isso tudo que você estava falando estava pensando justamente nessa música e agora não só nessa questão do amor mais romântico mas o amor em relação à vida porque é isso porque quando eu sei que você é uma leitora muito mais ávida de Winnicott você já está há anos luz à minha frente e isso é maravilhoso poder ter essa troca eu sou mais uma vez agradecido por isso mas lendo a história do Winnicott a própria história dele se a gente for pensar por exemplo o mais jovem não sofreu tanto então vai ter menos empatia enfim ele não teve filhos e ele foi pediatra e não teve filhos então ele não poderia falar dessas coisas todas como é que o cara vai falar de bom primeiro era o homem para falar da mãe suficientemente boa era o homem falando disso não é o lugar de fala mas ele traz isso ele traz o lugar da mulher o Loparic fala muito isso o Loparic traz aquela história lá tirar a mãe da cama e botar tirar o bebê da cama e botar o colo isso o colo da mãe da cama ao colo então o Loparic traz essa ele remete isso à obra do Winnicott então essa história dele dele não ter tido filhos é uma coisa assim para mim é forte então é a vida e outra coisa que você traz Ana que muitas das vezes as pessoas tem essa concepção assim ele é muito ingênuo essa coisa do otimismo dele de falar da questão até fazer uma crítica em relação à questão da função de morte e trazendo desculpa a sonoplastia a cachorrinha está aqui também o telefone aí a cachorrinha aqui essa coisa de um pensamento que tem uma coisa muito ingênua a literatura dele é muito ingênua é algo tão enfim eu acho tão pequeno quando as pessoas trazem esse tipo de livro porque eu acho deixa eu fazer vou fazer um comentário de várias coisas que você falou Henrique há uma visão de quem lê mal Winnicott porque Winnicott falava para amplos públicos então Winnicott queria se fazer entender então ele não só falava para psicanalistas como para educadores para pais e mães tem um programa de rádio e ele tentava falar ele falava o bebê e a mãe não falava o infante e o cuidador o infante é aquele que não fala ele diz não é o bebê ele queria se fazer entender então muitas vezes as pessoas lêem Winnicott e não entendem a riqueza do pensamento dele ele não tem nada de ingênuo falar de pulsão de morte não é Winnicott fala da destrutividade inicial do bebê que é um conceito que eu não falei aqui lógico conceito bem complexo ele fala de como o homem pode chegar a ser brutalmente violento o problema é que para ele não é um impulso originário natural que levaria o homem a querer necessariamente destruir o outro isso seria o intrínseco isso seria o espontâneo para ele não é assim para ele toda a questão das guerras da destrutividade tem a ver com esse ponto de vista que eu falei no início entre a relação do indivíduo e o ambiente que é o que ele estuda então Winnicott não é nada em xeno eu acho que ele tem um jargão que parece simples eu falo às vezes em aulas disso parece que ele fala de bebê fralda de coisas bobas e uma complexidade de pensamento é difícil entender os conceitos Winnicottianos é difícil entender a gente hoje eu dei um panorama mas é difícil entender o que é a transicionalidade o que é o consumimento ele não tem uma ideia de que o homem é bonzinho né claro que ele acha nesse sentido um otimismo talvez mas vai depender do ambiente do mundo né mas ele acha que essa questão de poder se ligar ao outro empaticamente se desenvolve muito cedo né então tudo isso a ideia do desenvolvimento emocional primitivo é uma ideia de que processos fundamentais por exemplo todo o consernimento não deriva do complexo do super ego como herdeiro do complexo de edito se deriva dessa troca da criança com a mãe durante vários anos desses ciclos benignos então ele tem porque ele era vocês como ele não tendo tido filhos ele foi pediatra a vida inteira ele diz que a obra dele é em parte por essa observação que ele tinha de criança claro que ele diz o mais importante era o atendimento clínico psicanalítico de pacientes regredidos então ele não teve filhos mas pode desenvolver toda uma teoria sobre as crianças sobre o brincar e sobre esses processos iniciais e tudo de uma forma muito original porque quando Loparic enfatiza isso não se trata de o bebê na cama da mãe se trata do bebê no colo da mãe porque a questão praguínica não é a questão o que define o que constitui a subjetividade a personalidade a personalidade podemos dizer usando um termo que está um pouco em desuso atualmente não é como a criança se situa no complexo dítico quando a criança chega no complexo dítico já muita coisa aconteceu e como a criança passa por essa experiência no colo da mãe o que eu falei hoje de experiência da mutualidade e da intimidade porque o que importa praguínica é como o bebê o sujeito funda as bases de sua existência e a questão do ser a questão de Guínica tem a questão do ser ele diz quem fala muito mais da questão básica do ser humano é Hamlet muito mais que Edipo então porque Hamlet é ser ou não ser a questão básica de um psicótico e de todos nós de alguma forma o que permite que a vida valha a pena e uma base da saúde mental é ter tido uma boa experiência de ser eu sou a vida vale a pena e construo o sentido se eu invento coisas se eu vou em frente isso pronto a pessoa está salvada só que essa experiência de ser tão básica tão fundamental e que Guínica trabalha muito no livro natureza humana que é tão interessante é a questão básica do ser humano porque o psicótico oscila entre ser e não ser as agonias impensáveis são angústia de aniquilamento de não ser enquanto que a questão edípica é uma questão posterior é a questão do desejo sexual da interdição é a questão da angústia que estação vou ser castrado não vou poder ter uma relação incestuosa com minha mãe isso é posterior isso não é o fundamental não é básico enfim eu acho assim meio que a teoria do amor inguínico tem muito claro que Freud falava coisas geniais eu sou freudiana também não abro a mão de Freud Freud em relação ao humor dizia que o homem devido ao estado de desamparo tem necessidade de ser amado da qual não vai se livrar mais claro que aí Freud não está falando do amor romântico a pessoa não tem necessidade de viver apaixonado a vida inteira isso é uma experiência maravilhosa mas não é a vida inteira é necessidade de ser amado num sentido de afetividade de ser reconhecido de ser uma pessoa que tenha um lugar de poder ter pessoas que olham que são solidárias que têm afeição isso que é fundamental é isso que Winnicott trabalha com consistência com detalhes na teoria do amor a teoria do amor em Winnicott permite entender por isso eu falei permite dar uma resposta a esse discurso do ódio porque permite pensar a solidariedade a afetividade reconhecer a alteridade eu não falei aqui mas Winnicott tem uma teoria sobre como chegamos a reconhecer e aceitar a diferença do outro que é interessantíssima que isso são contribuições isso não está na teoria freudiana não está tudo em Freud Freud falou fundou as bases da psicanálise e Winnicott segue essas bases o inconsciente a transferência os sonhos enfim a sexualidade infantil tudo isso é fundamental mas Winnicott tem uma contribuição riquíssima a tudo isso e permite pensar alguns falam em ruptura paradigmática como Loparic e outros autores também e outros não tudo bem isso é um problema de ponto de vista você no livro no seu último livro você também tem uma parte que você traz o Ferenzi ele quase não cita Ferenzi na literatura dele pessoal a gente vai ver eu falei eu estou mergulhando um pouco mais em Winnicott agora você já está mas poucas vezes ele cita mas muito a gente pode perceber na literatura dele como que Ferenzi também foi muito importante Jung ele cita Jung enfim não só Freud mas ele tem essa possibilidade aí também dessas conversas Lacan ele vai conversar com Lacan e São Contemporâneos toda essa toda a função do espelho da mãe ele constrói tendo em conta a teoria do espelho de Lacan claro que é bem diferente mas ele se baseia nessa ideia de Lacan agora transicional e o objeto transicional o objeto A ele vai essa comparação para mim eu acho que eu aí não fecho tanto mas algumas pessoas que fazem essa depois vamos conversar sobre isso então depois conversar acho que eu acho que em relação a Ferenzi Winnicott tem mais continuidade há muita isso eu tenho um artigo que fala disso como há muitos elementos em comum porque as pessoas dizem ele não conhecia Ferenzi mas aí há um nelo fundamental que foi Ballent Michael Ballent porque Ballent foi discípulo de Ferenzi traduziu toda a obra de Ferenzi para o inglês Ballent durante a guerra foi para Londres ficou amigo pessoal de Winnicott e trocava com Winnicott então claro que as ideias de Ferenzi chegaram a Winnicott via Ballent e e e acho que aí sim é uma continuidade muito próxima em vários aspectos entre eu trabalho muito trabalhava muito em Ferenzi Ballent e Winnicott mas que com Lacan pode haver pontos em comum claro todos são psicanalistas mas não há continuidade né com Jung algumas coisas em comum em relação ao self mas não há continuidade mas com Ferenzi e Ballent eles trabalham nas mesmas questões especialmente na clínica a regressão a postura do analista mais mais com mais tato mais sensível os casos os casos graves que não decorrem do complexo dele a ideia de trauma a ideia da sessão há vários elementos em comum com estes dois autores claro que Winnicott tem uma obra muito mais muito mais ampla de muito mais peso não sei se de mais peso não é justo dizer isso mais ampla talvez talvez mais ampla e os dois sofreram também perseguições os dois sofreram perseguições políticas aí a política também entrando na psicanálise claro e Ferenzi morreu muito jovem porque Ferenzi eu acho que tem uma obra eu acho Ferenzi eu adoro Ferenzi mas Ferenzi começou a desenvolver a teoria do trauma e faleceu dois anos depois então não teve tempo de desenvolver essa teoria ele morreu muito jovem com 60 anos então é uma obra potente ele diz coisas geniais mas não teve um desenvolvimento que morreu então é isso bom a gente está chegando no finalzinho você quer fazer suas considerações finais não quero agradecer oportunidades Mariana acho que é que fala agradecer a oportunidade de transmitir o pensamento de Winnicott que é o meu autor de preferência embora os winnicottianos não gostam de se dizer eu sou winnicottiano eu trabalho com Winnicott mas eu leio outros autores eu acho que a gente especialmente as pessoas que são tem que ampliar tem que ler não tem que se fechar eu acho que é um autor que traz umas ideias interessantíssimas coerentes ele não é sistemático mas ele tem uma coerência e um rigor muito grande então para mim foi um prazer o convite de poder transmitir a cidade de Winnicott então é isso e eu também só tenho mais uma vez a agradecer e ler você nossa está sendo muito produtivo para mim de novo fazendo as transições do pensamento do Winnicott você me ajudando a transitar transicionar também eu estava lendo mas ontem e hoje cedo antes de começar toda a continuidade de ler de alguns textos seus mais uma vez obrigado ah ontem a gente conversando você falou você Freudiana você foi apresentada ao Winnicott por Jurandir Freire Costa foi ele que há 20 anos não sei no pneu começou a dar um curso de Winnicott aí comecei a ler poxa que interessante que aí depois eu continuei bom Jurandir trabalha com tantos autores esse eu peguei os outros eu conheci com Jurandir que não é um Winnicott é uma pessoa que é uma cultura muito ampla trabalha com vários autores Jurandir para mim é uma das figuras mais expressivas que nós temos a psicanálise no Brasil eu sou muito grato de estar participando com ele enfim de grupos agora há poucos dias que a gente ele comentando que o autor que ele tem mais proximidade é Laplanche eu levei um susto querida Ana muito obrigado por você estar aqui com a gente cedendo também generosamente seu tempo seu saber nos ajudando também a percorrer mais esse caminho Mariana obrigado mais uma vez pela troca aqui pela parceria mostrando os nossos discentes da Santa Úrsula fazendo um pouco essa função dos nossos alunos professor Hudson mais uma vez obrigado por esse holding esse amparo aqui na sala da gente poder estar mais no oitavo foi ótimo eu só queria até deixar um recado que algumas pessoas perguntaram se ficava gravado fica gravado é o mesmo link de acesso as pessoas podem acessar lá no link tem todas os outros encontros também estão lá no youtube nós estamos abrigados ali estamos no abrigo do CEPICOP maravilhoso e ficará lá ficará lá isso então está gravado da professora Ana também você sabe que está gravado você pode depois passar para os seus alunos também divulgar é verdade bom saber muitíssimo obrigado em novembro nós teremos o nosso último encontro professora Marisa Chargel Maia que vai estar nos brindando também em novembro a gente vai ter o nosso último nosso último mais uma vez obrigado fique bem e até agora igualmente para vocês tchau tchau obrigada tchau tchau tchau